O meu amor é o meu amor, de braços abertos, vim para vencer. De braços abertos, vim para vencer. Vim para vencer, vim para vencer. Vim para vencer, vim para vencer, vim para vencer. Vim para vencer, vim para vencer. 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 Desistão, vingando em dinheiro de nada Mas a louca voar, no céu do setor Oh yeah! Oh yeah! Prepara a meta, que acolá O rei do banheiro, é a lua E as a lua, só para a lua O filho da terra, o do ar Oh, por quê? Opa, tudo, moradeiro Valente, só e amor Na terra do meu marido O negócio bacana Puxa, puxa, puxa Puxa o pólis, não soube Chega a manhã, vai, vai, vai Não, 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 não Ela só viva, que ela só viva E na hora, em uma manhã Falta que o pólis, não soube Puxa, puxa o pólis, não soube Chega a manhã, vai, vai, vai Não, 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 não Vem na hora, vem na hora Nada do meu reto, é de canto Puxa, puxa, puxa A riqueza do meu sertão Do sangue que põe nas levas Puxa a cara Valeu, cara, valeu, cara Alexandre, Gabriel Puxa o que tá acompanhando a gente Obrigado por que tá acompanhando Puxa, puxa, puxa Vem na hora, dentro Vem na hora, vus Abençoa, vusa da terra Acho que a bota Obrigado por que tá acompanhando Para a batade Vem na hora Sou sua Mente Rodrao, mach ag orada Sou pai de poste Que o pongo que tá acompanhando Puxa o pρέso pro mar Abençoa, vusa da terra Acho que a bota Como é que tá acompanhando Cruzado Com politics E o meu Senhor Senhora, abenço lá A nossa linda um pedacinho desse chão Criado que é dentro de arraia Asa blanca voar No céu do cestão Mulher Separa a festa Senhora, bata-se lá Rainha de bateria da Xê Gamal Casal de bestaile, porta-bandeira E é uma fieira Eu sou a raiz Eu sou, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou Valente um sonhador Vai ter que ser, cara, mas Vem, gente No meu caminho Resolvando a terra Puxa O chupol e o salvo Pegaram mais a raiz A festa Não se abenço não Não se abenço não Não se abenço não Se enamorar Não vai se pegar Não se abenço Puxa O chupol e o salvo Eu não vou adorar A festa Não se abenço não Não se abenço não Pela sua empresa Meu namorado Kavaliu Meu ano Se raise O chupol A riqueza O meu 野 O chupol Fui Com a ru Pô E Pô Mulher 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 Lá porque é a irmão que se sabe Eu, 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 eu O coral desse lar, a nossa linda um pedacinho desse chão E a gente quer ver onde amanhã, faz a maga voar no céu do setor Poiê, prepara a festa pra colar o reino maior A coisa boa, a forma que rola, o filho da terra, não soa aí Sou batu do boiadeiro, valendo o torneador Na terra do meu padrão, tem qual sua terra, não soa aí O que o pôr em São Lourdes, chega a palha, a nossa linda um pedacinho desse chão E a nossa linda um pedacinho desse chão E na morrinha, a palha, o que o pôr em São Lourdes, chega a palha, a nossa linda um pedacinho desse chão Não te aperte não, não te aperte não, ela só pensa E na morrinha, só pra grudas, me Música Eu sou um senhor Vai amor e campança o merdeiro A dor, a dor Para quem quiser lançar Quantar o medo É a dor de uma punteira A dor Para quem quiser lançar Quantar o medo É a dor de uma garrafa É a dor de uma garrafa Onde o banheiro A bênção da casa É a chegada do céu Toda a mente Toda a mente Foi na dada é a rua E aí, o casal do mestre Saulo Porta-Bandeira, da Chega Mais. E aí, o casal do mestre Saulo Porta-Bandeira, da Chega Mais.